E aí, molecada, vamos continuar estetando aqui, bolado aqui. Matamos já o maluco de elétrico, de leve. Vamos dar nada aqui nessa parada aqui. Agora vamos pro pato de nada agora, rapaz. Que isso, ganhei o Squirtle. Nossa, mano, ganhei logo o Squirtle, louco. Não, me desculpe, mas vou ter que depositar alguém. Tá louco, mano. Vou treinar ele, mano. Tá louco, Squirtle, Squirtle. Acho que na próxima cidade eu ganho uma bobaça, ó. Mano. Tá louco. Tá louco, mano. Dez ou dez, mano. Vamos pegar, vamos pegar. Tem que treinar eles, né, mano. Tem que treinar eles. Vamos treinar esse menino aqui, porque ele vira um blastói. Vai pegar a bicicleta já já também. Ah, foi esse cara que me deu aqui a parada. Já vim tudo, pá. Aqui também, ali embaixo é pá. Então, aqui, mano, é a câmera do Diglett? Cave Diglett, será? É, essa aqui é a Cave Diglett, que eu já bem fui, já tô com a banana agora, não. Tem um treinador aqui, ó. Treinar o Squirtle. Demorou um, é, que vai vir de quem? É, cansa? Como é que é uma parada aqui? Agora sim. Não tampa o Pokémon ali, não fica da hora. Caralho, é o 21? Vou botar o Charminho, ó. Pra esse cara aí, né, mano? Isso vai mudar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E o Pikachu não tem ataque elétrico, da hora. Tchau, tchau. E o Pikachu... Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. que eu ouvi, agora sim, vamos lá, 918, muito forte, meu garoto, só que o próprio idiota aqui, né? Tem que começar a apelar, né, já que eles querem apelar, não tem que apelar também, vou ficar dando ataque fraco, não vou gastar os ataques, não vou gastar os ataques, meu carinho, né, agora vai todas as xp, mas eu vou sair do outro lado, o outro lado, mas a outra, é o outro lado, Esse corte tá ficando boado BELSBROACH BELSBROACH Toda hora Tem um item, a Mekin, se não engano o nome, que ele acorda o Pokémon, só que eu não gosto de ficar comprando Eu jogo Pokémon sempre que eu jogo só com os itens que eu acho na rua mesmo, só com o Pokéball E quando eu vou pra ligar Pokémon eu compro os exibis, só Olha que filha da mãe louco Me segurando esse merda Então tá Ótimo Vou botar o escorto né, pra subir aquele leve, leve Daqui a pouco ele vira o ar todo, aí fica suado Acho que eu consegui evoluir nesse vídeo Então depois eu vou na Fala Cabana do Diglett Pra ver se dá pra usar alguma coisa ali que eu não lembro Pra pegar o Flash Ótimo Boa esquerto Ótimo, ótimo, ótimo E aí Ninguém ali, vamos aqui agora Pode vir, pode, não tem um erro não É Doas Pokéball tem um 3 Growling? Ah, o Scorto vai ser na mão com ele Vai ser na mão com ele Seu pé para morrer de tiro Tem que ganhar, tem que ganhar Bom esquorto, bom garoto Dá o que ficar aqui Tem que ganhar, tem que ganhar Magnamite Cara, eu vou acabar curtindo De uma vez só, não estou muito paciência Não dá logo uma do que tu Olha, tá que tirou bastante Então o level 10 aí vai evoluir agora Eita porra Ele está evoluindo E uma coisa rápida Coisa linda Já temos o Blastoise e o Charizard Tem os últimos treinador Olha aí Olha aí E aí Já te ajudei demais Mas eu vou tirar mais um pouquinho Vai Dá maninha Você é muito lindo GUST, GUST é maravilhoso Eu acho que eu quero Eu vou tirar Supersonic Quem? Quem? Raticate Hummm Tá bravo O rato já é no rato O rato já é no rito Vê se o rato desse tamanho Ele é com poder Meu Deus do céu Ai não né produção Se eu não me engano Mano Quem apertar o botão Nessa arvorezinha E achar um escape rolo Ninguém Achei essa porra aqui na net Ou sem querer também Não sei O coelhinho está em todas Também coelhinho Caramba Vou ter frio Não tem boi Matou Agora eu vou até lá Pode mandar o que tu quiser Não Era uma vez O dinheiro que tudo fez Falou por ele Eu tenho dois Tem que ter isso Demorou Tem o rato todo aqui Que já está quase derrubado Mas eu tenho que usar Dove to real Isso aí Isso aí O magneto é a mais É a mais Não dá nada Esse doge Trofé é muito forte Esse cara não aguenta não Acho que não Ainda não Ainda não Oxi Dá É O que é isso? Ok. Dá um detalhe aqui rapidão apagado. Olha eles aí. Olha que coisa rápida. Então. Então aqui em direção. Aqui não vou nem. Vou nem sair por aqui. Só vou descer para entregar o flash. Não tem o que flash. Só acabou. Mas não tem, não tem. Pô, vou ter que botar o cut de alguém agora. Vou botar... E aí. E aí. Olha lá, eu já falei do flash Acho que é esse cara que me dá o flash Olha aí, molecada Esse aí é o flash Esse aqui é muito importante Porque vai ter umas cavernas aí que não tem luz Mano, eu uso qualquer Pokémon Mas esse cara que gosta de pegar um Pokémon Só pra usar flash Eu não tenho essa paciência não Depois vamos no Delete Move Agora eu vou agilizar aqui de novo Pra nós ir pegar a bicicleta Não, aqui está muito atrás Só isso aqui não Então pegamos já o flash Agora não pode vazar aqui Mas... Aqui é o que? Aqui já fui também Então, mano, eu não tô olhando pra quando eu tô aqui agora Eu não lembro, mas vou pegar a bicicleta Pegando a bicicleta Eu vou ver onde eu vou Então os ataques nos Pokémon Tem uns ataques aqui Tem uns ataques aqui, mano Tem 24 é o que? Tem um underbolt Vou botar no Pikachu Vou tirar Sun The Raven E aí M2 é o Q 4 é o 1 Mas ele já tem, mano 4 é o 1 Então... E aqui ó, 17, Pikachu 16, vai ficar aqui, 17, 19, 28, tá certinho, então agora vou usar aqui mais um pouquinho, pra nós ficar lá em Cerulha, pra pegar bicicleta. Então mano, aqui eu tenho que ir agora. Vou pegar bicicleta aqui, valeu. Agora, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. já sei o botão normal Agora né rapaz É, picaf.watch não vai ser muito legal não Vou trocar O watch Vamos colocar o Pijoto Já matou meu Pijoto já, mano Filha da puta, mano Ó a peça, essa peça ainda é do Pijoto não, hein A peça ainda é do filho da puta Ah, ali não vai ficar com o Pijoto não é do Pijoto não é do Pijoto não é do Pijoto? Então depois do ginásio é tipo planta a gente tem um chalimilha então vai ser suave também E aí E aí E aí Ó a peça ainda é do Pijoto não é do Pijoto não é do Pijoto não é do Pijoto? Ó a peça ainda é do Pijoto não 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 é do Tem um velhão Xp antes de morrer, né? Subiu leve pelo menos, tá ótimo. Charmilho agora, né? Charmilho agora, né? Isso aí, Charmilho! Isso aí! Tch! Matar, mano! Isso aí, moleque! Tchau, tch! Tem M30, vamos ver o que que é! Ah, bosta! Tch! Machop! Não dá no Charmilho! Esse Pikachu logo não dá ralado, louco! Não dá ralado! Tch! 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 A gente tem um ar todo, não é, mano? Arruma nada, onde que é isso? Arruma nada, onde que é isso? Caralho! São duas e meia da manhã, tá bom. Vamos lá, amiga, não tem problema não. O que é isso? O que é isso? Não dá, né? Não dá pra sair de feliz. Mano, esse fissurar ele erra, mas se pegar é só um ataque, só ele mata. Vamos lá, tá ficando uns dois Legos aí, mano. Ótimo! Certo! Tesezinha! Tesezinha! Isso! Tesezinha! 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 Boa, garoto! Tá passando um leve aí, o cachorro tá pra ele, hein? Sai aí, Pikachu! Caraca, ué! Eu acho que quero o que? Pegar Pokémon? Quero não, falou, falou. O cachorro, dá-lhe o coro nele. Assim que se faz. Ali eu já fui, né? Bati em todo mundo, legal. Ah, tá trepinho? Beleza. Pikachu, conhece? Pikachu e fala, né? Vou pegar um tequinho aqui. Tchau, tchau, tchau. Venonete. Venonete. Pô, não era pra dar esse ataque, né, mano? Caralho, tá foda. Tchau, 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 tchau. Ah, a gente vai lá... Lavander, mano. A gente vai pra Lavander agora. Lavander é da hora. Não é o gas, não é? Olha lá! Ai, tô com a opção da porra, louco Caralho, mano, tá foda o pigarro Não dá mar todo, não dá mar todo Spiro Ai, tô mal hoje Caralho, quase tem exala da manhã Somado aqui fazendo gameplay do Pokémon Aqui é... Que negócio é sério Que negócio é sério Já era Que negócio é sério Que negócio é sério Que negócio é sério Que negócio é sério Filho da puta, não morreu malandro Caralho 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 Que negócio é sério 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 Que negócio é isso Que negócio é sério Que negócio é sério e aí e aí e aí e aí e aí ó aqui rapaziada a gente vai pegar os hábitos depois hein a gente pega o sul vem aqui para lá para baixo e vai pegar os atos porque molindaram monstruoso e aí e aí o jogo mais forte o fogo, né? vamos embora moleque, esse vídeo parado nada porque a memória do celular foi pro saco esse vídeo aqui vai ficar quase uma hora de vídeo aí pra explicar direitinho o papo, eu pego o HM, pra onde vai e tal quase uma hora de vídeo, louco eu vou continuar se parar aí do nada, aí eu faço a parte 2 empolgado, malandro, quero chegar logo em lavanda a mãe não morreu, malandro a câmera vai ter uns carinho mais difíceis do que aqueles ali, mano só aí só aí o Pikachu e isso é interessante oi 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 olá olha, vem com o boni já mano, de todos os meus vídeos que eu fiz esse é o mais longo, hein mano é o mais longo, hein claro que a molecada gaste pedi outro e aí é, piga tá, 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 ó Eu vou te matar quase morrendo Eu não tenho que te atacar Eu vou poca todo ou não Eu vou te frio Não vale a pena colocar Caralho, tira nada dele Eu vou te frio 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 Golden Axis O segundo vídeo que eu estou fazendo hoje A primeira daquela foi curtinha Essa aqui está sendo mais Mais bobaçada Esse bagulho de amarrar essa semente dele aí que ele joga Olha lá Eu vou te frio 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 Mano, mais na porrada, mais na porrada, mais na porrada Mais na porrada, quer ter medo do nosso caminho Apesar que confusão não dá pra buscar o caminho Ah, pô, tu quer vir falar de Xamander pra mim? Toma todo logo Porra, que eu não esperava, né amigão? Não, 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 não Já vim passar um caminho cabuloso, ele o chão vai tremer o meu chão Tá porra! E aí e o amor do bichão bom então tá pra quem não sabe eu faço vídeo aqui o campo aqui na madrugas tá ligado e aqui na frente bem a principal aqui é normal é mano, passa carro, pega aéreo, mano, passa tudo mas a gente gosta assim, né, do normal, né, do pássaro entendeu espirrar, tossir, nada de cara, tudo normalzão faz um bagulho trash trash mas sabe, todo aqui foi a melhor coisa que eu, que que tá maluco aquela pulsada de leve não, tá muito fraco também vou nem sair na mão contigo não e outro rapaz, tô apertado pra ir no banheiro aqui pra tirar aquela água do joelho, mas o pepiro continuaram e aí 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 Eu bati em todo mundo Em todo mundo Olha, estou com um quadro A gente está com dor, então pode vir Caralho, mano Olha o botão Eu botei fim, mano, está louco Vou gravar só com uma onzinha, tá ligado? Vou passar por aqui no botãozinho aqui, ó Já era Morri Confunde, confunde, confunde Morri Agora estou com um pouquinho o principal Mas tem aquela coisa, né? Para não ter que botar tudo Vou ter que usar um ponto Se eu tiver também, né? Eita, agora ninguém me mata, não estou ficando mais forte, meu garoto Pode mandar, pode mandar, vai Pode mandar, mano Já estou batendo um recorde de vídeo, estou emocionado, mano Será que eu vou fazer um vídeo mais curto do que ele? Eu acho que não, hein? Eu acho que não Uma hora de vídeo aqui Falando uma pá de asneira E se eu ganhar falta aqui, eu vou retar no meu dubbill Para chegar até o final Vou ter que botar tudo de novo Será que a gente tem alguma coisa aqui? Max ponte, olha que beleza Agora já era Agora a gente chega lá Só com esse Pokémon, hein? O baixo está muito fraco para mim Então não vou nem treinar contigo Lá eu tenho que ser malandro, hein? O PC é assim Será que o Jig tira alguma coisa dele? É foda que a sua ataque de terra não vai tirar nada O Ufa tira assim, hein? Tira assim, não só de Jig Tira assim, não só de Jig O Ito já está muito forte É um Pokémon que não vai sair nunca do botinho Vai até o final comigo Me parece naqueles ocios da Cacau Show Aí vai comigo Olha, os caras estão todos com dor esse pouquinho Não, os caras não estão vendo o X1 não O bagulho está doido Não vai arrumar nada comigo Não, vamos ver se vai dar E fudeu Aqui não pega troco Uma bola toda Cara, não cara A caverna aqui é gigante A caverna é gigante A caverna é gigante 3 contra 1 Tá foda Boa garoto O pin já não pega o gig Então a gente vai de bola de slot Já vai de bola de slot A caverna é gigante 6 pokémon Um ataque pra cada A caverna é gigante Mano, meu Duguitio tá levando o bagulho sozinho É louco Olha, todos os caras Tudo com 3 pokémon contra 1 Puta, agora se der Oh não Oh não E aí E aí E aí E aí E aí Música Mano, essa câmera não acaba, louca. Não acaba. Begatou. Begatou. Música Ah, não deu certo. É bom deixar fraco, mas não tem muito paciência não. Vamos embora. Nossa, acabando aqui não acaba, louca. Música 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 Eu quero Fazer a minha aqui é um bagagem Não, 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 cara, eu saio na mão caminhada Olha, mano, tem que nadar pra caralho aqui Esvantada, esvantada Bagulho tá louco, velho Então, turmaxeter ali, né, então não vai dar muito pra não, cara Não, não, cara, eu saio na mão caminhada Não, não, cara, eu saio na mão caminhada Fiz pétala Nossa, Slash é monstro Vou colocar um lugar de Kimball Slam De ataque, lógico E aí E aí E aí E então chegando lá matar esse cara de vai brincar em Lavanda eu tô aqui na dúvida aqui só para de gravar o E aí E aí E aí E aí E aí Enfim, chegamos em Lavander, molecada Ai, caraca Então, molecadinha, é isso aí, rapaziada Pra explicar pra vocês como é que pega o Flash aí, né Porque tem que pegar, senão você não consegue atravessar a caverna, pá, né E se você não conseguir pegar o Flash naquela hora Tem que botar mais uns Pokémon na tua Pokédex, senão a gente te dá o Flash Beleza, molecada Ai, próximo vídeo, vai pegar Pokéflauta E vê se pega aqueles Noracos lá também, beleza? É nóis E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.